Oi pessoal, hoje a gente vai ver as previsões do método com a Coca-Cola. Aqui tá o mentos e aqui tá a Coca-Cola. Aqui tá os balões. Vamos ver o que vai acontecer? A mamãe vai ajudar agora, ó. A gente vai pegar o mentos, né? É. Colocar dentro... Ui, dentro do balão ajuda aqui. Põe o mentos aí dentro. O mentos. O mentos. Põe o mentos aqui dentro. Põe aí. Certo. Aí agora a gente vai fazer o mentos descer pra baixo do balão, tá certo? Ó aqui, ó. O mentos tá aqui dentro do balão. Vamos ver agora. Tá com pressão. Deixa baixar a pressão. Aí agora... Segura a Coca. A gente vai fazer o quê? Botar, ó. Mostra bem pertinho. Aqui, ó. Vestir a boca da Coca com o balão. E o mentos tá aqui dentro. Agora a gente vai levantar e o mentos vai fazer o quê? Cair, né? Vai cair da Coca. Vamos ver o que vai acontecer. Eita, o mentos é muito grande. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Eita, vai explodir. Tira a mão. Vai explodir. Tá enchendo o balão Olha só como ficou Que massa Olha E não derramou toda E ficou balão Coloca aqui dentro Mostra Kevin Olha só que massa que ficou Agora a gente vai testar com o Guaraná de Limão Vamos testar com o de limão pra ver se faz também Como é que fica Opa, tem pressão Mais uma vez Ajuda da mamãe Pega o mentos Coloca aqui Colocou o mentos O mentos tá aqui, ó Dentro do balão E agora a gente vai Vestir o refrigerante de Limão Limão Vai Kevin, agora bota Tenta botar o mentos aí dentro Vai cair Vai cair Vai cair Caiu Vamos ver Tá enchendo É Tá enchendo Tá ficando massa Olha que bacana Foi menos que a coca Não foi, ó O balão da coca ficou grande E o do limão ficou menor Não foi? Foi Tá muito bem, velho Se você curtiu Se inscreve no canal Tudo até sabe de novo Parada semanal Dá um like Compartilha Pra todos Quase no avô Vocês também É foda Vamos ver E aí, o que tu achou Da experiência? Ficou bonito Foi massa, não foi? Dá tchau pro pessoal Manda fazer em casa Fazer em casa A experiência? É